Música 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 Aqui está o canão do Rakimice, a tour é maravilhosa, os rizos são fantásticos. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Onde está? Tem partes que precisam de volta para ir para ir para ir. Então eu vou agir aqui. Fata a cidade. É muito mais legal, é frio. O terreno é frio. No meio está. O chão se descanse. Essa é uma coisa legal. A gente se descanse. Por que? 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 Não sei que tem muita coisa. É difícil. Vou até lá até o Bobovaço. Meu papel. Você sabe quantos cacos do Bobovaço, é difícil ir embora. Ok, tem uma luz. Eu amo tudo, mas é tudo gasto agora. Até aqui. Não, 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 não. E aí, como é que vai ser colocado no arraso? Onde é que é? Onde é que é? Onde é? Eu sei. Na prática, mais uns 30 ou 40 minutos, nós planejamos fazer o primeiro dia, para pavir o vento, para pavir um pouco de carne, que já fizemos, café, vinho, quem é, claro. E o joão. Como você faz essa hora? Perversia, gente. Isso tem que ver. Vamos lá. Vamos lá. É lindo. É lindo que se copia na vrhu, planina. Mas isso tem um grande grande valor. Eu vou ir com ele. Fantazia. Por que nós escolhemos esse tour hoje? Porque na planina o primeiro ano, na vrhu Galapice. Veja que é de 130 quilômetros por hora da água, e aqui no canjone, não se sentindo nem de chuva de vento. Na que se deve voltar, uma especialidade, quando se descanse no canjone. com a raqueta, se transforma através dos tunelos entre as caixas e as grãs. Quando é mais calor, você pode fazer que, quando você começa, se empurra para um grã, se empurra para um descanso que se descanse na terra. Tudo isso deve ser fechado, Os olhos estão fechados, porque no canón não tem signala para o motor. Não sei como fazer o auxílio. Não sei como fazer o auxílio. Você tem que ser importante. Para não pegar a mão ou o outro. Foi muito complicado, não importa se você está mesmo. é que, se tiver alguém com você, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É muito bonito. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Tem que ficar muito... Paz, quando se passa da costura para o lado, para não pegar alguém no lugar. Onde está? 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 Eu não sei se o que eu quero. Não sei se... Eu não sei se... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí o 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 gdje ćemo provesti ostatak dana barem dok bude sunce o ovdje planiramo za palt watt roštini toplo je o 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